Recordo o quão Saudade Teus encantos Percedida Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Deste amor que se desfez Assim nasceu Nosso querer Foi ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Um outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele dei meu coração O tempo foi passando As cantinas Verdejando A saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Mercedida Esta lembrança Palpita Da minha triste canção Assim nasceu Nosso querer Foi ilusão Muita fé Mas eu não sei Porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele fez Meu coração Meu coração E aí